. 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 Não, na minha hora O vídeo só apareceu mesmo Angéria Algueiro-o-Pau Explica bem mal, já Sou bem mal, Angéria Algueiro-o-Pau Explica bem a gente Ate o Lombard do Pau Eu conheço, nós conheço bem a gente Quem tem um deus Ate o T Torno Ate o T Torno Ate onde tem o T Torno Eu sei, mas eu conheço Quando eu rapido, eu vou deixar mais um Preocando o T Torno Obrigado.